O sísmico voltou por dentro novamente, emparelhado com o Zionist, voando baixo cá por fora. Zionist vai passando um a um dos competidores, vem lutar pela primeira colocação, vão se aproximando do vencedor e mais o Olympic Wild, mais desgarrado. Zionist dominou, Olympic Wild passou para segundo, cruza a faixa final. Primeiro o Zionist, segundo o Olympic Wild, depois Royal Killer e os demais. Vamos aguardar o placar. Contando com uma boa direção do E.Coste, com um ritmo de carreira bem favorável.